Olá pessoal, hoje vamos dizer algumas palavras sobre o tema relacionado às dificuldades de aprendizagem, um assunto que eu acredito que seja de interesse de todos. Bem, o que nós podemos classificar como dificuldade de aprendizagem? Bom, ela está relacionada principalmente a problemas que não decorrem de causas educativas, aqueles casos em que o aluno não aprende mesmo quando o professor muda a sua didática de ensino, ou seja, o aluno continua apresentando as mesmas dificuldades, o que requer a necessidade de uma investigação mais aprofundada que determinará o porquê dele não estar aprendendo. As principais dificuldades de aprendizagem estão relacionadas a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro, porém é arriscado falar somente em uma causa biológica. Muitas vezes os alunos que apresentam problemas relativos às dificuldades de aprendizagem se relacionam à atenção, falta de atenção, ansiedade, agitação, e eles desenvolvem o sintoma por causa de algum conflito pessoal ou familiar e não por razões de mau funcionamento fisiológico. Alguns exemplos de dificuldade de aprendizagem mais conhecidas são dificuldade de leitura, dificuldade na escrita, os alunos afetados principalmente em sua relação com a matemática, o que envolve a dificuldade relacionada à organização, classificação e a realização de operações com números. Dificuldade de fala também, a falta de vontade de escrever e até a dificuldade em construir frases. E finalmente um transtorno muito conhecido que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a sigla é TDAH, que se refere aos alunos que apresentam baixa concentração, agitação constante e impulsividade. Foi constatado que uma das causas do TDAH é genética e que há implicações neurológicas, entretanto seu diagnóstico não é muito fácil de ser realizado com exatidão. Para identificar alguma possível dificuldade de aprendizagem, o papel do professor é fundamental, afinal ele tem um contato diário e próximo com o aluno, além de ter fácil acesso aos grupos que o cercam, família, amigos e até os outros professores. A rotina da escola também é muito propícia para identificar as queixas dos alunos que podem apontar ou não para os casos de dificuldade de aprendizagem. Porém, antes de lançar qualquer possibilidade de diagnóstico, é preciso que o aluno passe por uma avaliação especializada com profissionais da área da saúde. Esta é uma medida indispensável, pois a realização de avaliações superficiais tem causado um aumento no número de crianças e adolescentes que estão desnecessariamente submetidos a tratamentos medicamentosos. A escola tem um papel importante auxiliar os pais dos alunos sobre onde eles deverão buscar essa ajuda. A avaliação poderá ser feita por um psicólogo ou psicopedagogo, entretanto, após essa avaliação, é possível que o aluno seja atendido por uma equipe multidisciplinar para garantir uma visão mais integral do seu problema. Dependendo do caso, a equipe pode incluir médicos, especialmente neurologistas, além de psiquiatras e até mesmo fonoaudiólogos. Cada um dos profissionais terá uma perspectiva a agregar na avaliação, evitando a tendência de atribuir o problema a uma única causa. Essa avaliação e esses cuidados são fundamentais para evitar que a criança seja massacrada e exigida acima de suas possibilidades, uma vez que as causas de suas dificuldades em aprender vão além da indisciplina e pode se configurar em um transtorno neurológico em muitos casos. Bem, por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro.